Ah, não deu tempo, preciso de mais quatro anos. O que se sabe quando você ganha uma eleição é que você tem quatro anos. Então, os seus projetos, as suas propostas têm que ser para desenvolver em quatro anos. Entendeu? Então, pode até ser que venha um outro governo com uma continuação, como aconteceu com meu pai. Meu pai foi reeleito, continuou oito anos. Alguns projetos começaram no primeiro governo, finalizaram no segundo. Pode até ser, mas diante do que foi prometido, eu não acredito que seja possível. Entendi. Não é que eu não torço, torço para que aconteça tudo e mais. Mas eu não acredito nisso, ainda mais conhecendo a máquina pública para quem já passou lá dentro. Então, sim.